E aí povo abençoado, hoje o comparativo aqui é da Gradiente GCL201, esqueci o nome dessa caixa aqui, GCA201 Comparativo de som com ela, com a Panasonic T-Max 20, 400 watts contra 250 watts, qual é a melhor? Qual é a melhor de grave, médio e agudo? Então vamos botar um som aí, vamos botar para estralar aí, vamos ver qual é que se sai melhor Você está no canal Presença Eletro, tudo sobre caixas de som, mini system, caixas de som estilo torre, caixas de som portáteis E quando nós temos tempos, nós gravamos vídeos de TV Então não fica fora não, e vamos tacar som agora Está aqui a Gradiente galera, eu vou botar no máximo aqui, mas ela vai distorcer E aí E aí E aí E aí Vamos lá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? No máximo de novo galera Deixando bem claro que todas as duas eu já regulei grave, médio, agudo Já deixei em ponto de bala e vamos botar no máximo aqui para ver qual é que se sai melhor 250 watts contra 400 O que é isso? 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 O motor e muita muita gente e isso tem que ser alto e muito alto. Você mais como eu? Ela não ganha não, viu? Em altura dessa gradiente A gradiente rasga muito É muito alta Então você que está pensando em comprar A gradiente Ou você que entrou pensando em comprar A Panasonic A gradiente é muito boa Nos agudos e nos médios Muito limpo É uma caixa muito alta e potente Portátil, você vai levar para qualquer canto Já nos graves Já tem uma batida mais seca Não tão seca de tudo, mas uma batida seca E subgrave esqueça Porque ela não vai ter Já a Panasonic é muito limpa Cristalina Nos agudos, nos médios Nos graves E ela consegue descer muito bem Nos subgraves Então a Panasonic Levou a melhor em tudo Praticamente Mas Quem está pretendendo comprar a gradiente Já vem vendo o comparativo dela com outras caixas Compra sem medo Que é uma caixa excelente Eu super recomendo É uma das caixas que eu mais vendo Olha lá se não for a caixa que eu mais vendo Aqui na loja Campeã em vendas Só que não deu para a gradiente não Essa Panasonic aqui é muito mais robusta Muito mais limpa Tem muito mais qualidade de som Do que a gradiente E é isso galera Vamos chegando aqui nos limites do vídeo Se inscreve no canal Para você não perder Nenhuma novidade Vídeo de domingo A sexta-feira De dois a três vídeos por dia Aí nós botamos Para gerar mesmo Faz vídeo aí De tudo que é lançamento Que está chegando no mercado Na medida do possível E de outras caixas de som também Que nós ainda não fizemos Mini system Caixas portáteis Torres de som Não gravamos só aqui na minha loja Eu vou lá para o centro da minha cidade Procurando caixa de som para gravar Então Sou um caçador de caixa de som E é isso galera Vamos chegando nos limites dos limites dos vídeos Deixa o seu like aí Curte o canal Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Em nome de Jesus Se Deus permitir